Música O que eu gostaria que vocês soubessem hoje? Primeira informação, redondilha maior, versos com sete sílabas métricas Todo mundo copiou isso, né? E agora, redondilha menor, segunda informação Redondilha menor Versos com cinco sílabas métricas Você que copiou redondilha maior e redondilha menor Agora copia o seguinte Isso aí constitui a poesia popular Certo? Poesia popular Então, o que é a poesia popular? É aquela que trabalha redondilha maior, popular E redondilha menor Ou seja, versos com sete ou cinco sílabas métricas Vocês já ouviram falar que Patativa do Assaré Foi o maior poeta popular de língua portuguesa? Muitos pensam que isso aconteceu porque ele era semi-analfabeto, matuto Mas não, não é por isso É porque ele conseguia metrificar os seus poemas Com cinco ou sete sílabas métricas E o que é o oposto disso? O oposto disso seria a poesia clássica Seria interessante você saber isso também O que é a poesia clássica? De Camões, por exemplo É aquela que usa dez sílabas métricas Por verso Ok? Então, finalizando esse slide aqui Redondilha maior Versos com sete sílabas métricas Redondilha menor Versos com cinco sílabas métricas Tudo isso constitui a poesia popular E a poesia clássica Seriam versos com dez sílabas métricas É o que se vê no soneto de Camões, por exemplo Ok? Nesse outro poema Que é uma música, na verdade, de Caetano Veloso Chuva, suor e cerveja Ele faz aqui uma paródia da frase de Churchill Sangue, suor e lágrima Churchill propôs sangue, suor e lágrima Caetano Veloso propõe Chuva, suor e cerveja Pra ele seria muito melhor Num trecho da canção Ele diz assim E vamos embolar ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, deixa, beija, seja O que Deus quiser Observe a sequência sonora Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, deixa, beija, seja Essa sequência de sons Produz um sonho imitativo Imitativo de que? Xixi não, né? Chuva, né? Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Ó, ele usa um recurso sonoro aqui Chamado aliteração Copia esse nomezinho também, por gentileza Copia mais um nome aí, por favor Aliteração Aliteração O que é a aliteração? É a repetição De consoante Ou de fonema consonantal De novo Aliteração Aliteração Repetição de consoante Ou de fonema consonantal Só voltando aqui para o poema anterior No poema anterior O recurso que nós temos Para analisar o poema São as redondilhas Maiores e menores É isso? Aqui A gente não tem mais Redondilha maior ou menor Nós temos o recurso Da aliteração Esses fonemas Combinados Fonemas consonantais Vão me dar um som imitativo De chuva Deixo abaixo Ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Ok? Olha esse trechinho De trem de ferro de Manuel Bandeira Foge bicho Foge povo Passa ponte Passa poste Passa pasto Passa boi Lembram a locomotiva em movimento? Foge bicho Foge povo Passa ponte Passa poste Passa pasto Passa boi Qual é o recurso que foi usado aqui? Se esse texto Caísse numa prova Qual era o recurso fonológico Que eu deveria perceber aqui? É... Alternância Entre sílaba Átona E sílaba tônica Muitas vezes Um poema Trabalha Usando alternância De sílabas Perceba que foge bicho Há uma alternância Entre sílaba tônica E sílaba átona Sílaba forte E sílaba fraca Tá? Então esse é outro recurso Sonoro do texto É outra pista Que o texto me dá Alternância De sílabas Isso acontece aqui Ó E aqui Além da alternância De sílabas No poema A onda A gente vai ter A assonância O que que é a assonância? É a repetição Assonância Repetição de vogal No poema A onda Você percebe que Há dois recursos sonoros Que o texto usa Um deles É a assonância E o outro É a alternância Entre sílabas Átonas E tônicas Vamos ler o poema aqui E perceba qual é o efeito expressivo Que ele tem Ó A onda anda Aonde anda A onda A onda Ainda Ainda A onda Ainda anda Aonde Aonde A onda A onda Vocês perceberam que essa alternância Entre sílabas Fracas E fortes E a assonância Vão me dar o efeito De que? De uma onda Que vem E vai Então queridos Finalizando nessa primeira parte O texto me dá pistas E uma dessas pistas São recursos Sonoros Que tipo de recursos sonoros? Como nós já vimos Alternância entre sílaba forte e fraca Aliteração Assonância E ainda as redondilhas Maiores ou Menores Ok? Outras vezes O texto me dá Recursos Sintáticos Recursos sintáticos Muitas vezes A análise de um poema Se baseará Na sintaxe Na gramática Por exemplo Olha esse poema de Drummond Conhecem? Muito famoso Quadrilha Quadrilha aqui Não é a formação de quadrilha não Tá certo? Que no Brasil Só existe pra pobre Né? Quando é rico Né? Aí não tem formação de quadrilha Pelo menos é assim Que o STF entende Quadrilha de Drummond Essa quadrilha é a dança popular Que nós temos Durante o mês de junho Que se popularizou no nordeste Mas a sua gênese A sua origem Se dá lá na Europa Na nobreza A quadrilha desceu as escadarias do palácio E chegou até nós Música